Olá, meus amores! Continuando aqui com a nossa aula, agora o livro de história. E lá no livro de história de vocês, vocês vão ver a página 49, tá certo? E o que é que vocês estão vendo aí no livro de vocês? Estão vendo o que? Imagem de que? Mulheres, né? E tem também a imagem de um homem, né? É o tipo de que? Os tipos de roupa, né? O vestuário. O que é isso? Ó, cada pessoa tem um estilo que gosta de se vestir, certo? Então, esse assunto aí está falando sobre o vestuário. O que é o vestuário? São as roupas, tá, crianças? Então, assim, ó, a roupa que nós, que vocês vêm para a escola, é a mesma roupa de você ir para a praça? De você ir para o parque? Não, né? Então, assim, a gente tem que saber diferenciar qual tipo de roupa que nós usamos para cada local que a gente vai, né? Então, aqui, ó, primeiro, tem essa mulher com essa roupa muito bonita, né? Esse vestido longo, que tem essa marca com esse véu, muito bonito. Então, essa roupa aí é uma roupa que é uma roupa bem social, que é para uma festa bem elegante, né? Aí, depois, tem essa bolsa aí, ó, com esse vestido vermelho, e ele está muito bonito também, esse vestido, mas ele aqui é o vestido mais simples, que você pode ir para qualquer outro lugar. Você pode ir para uma igreja, você pode ir no shopping, com esse tipo de roupa aí. Já esse homem, olha só, ele está com esse chapéu enorme na cabeça, e também com esse, essa jaqueta, com essas mandas compridas, né? É bem diferente essa roupa dele, esse estilo de roupa. Então, nós temos que respeitar cada estilo de roupa que uma pessoa gosta de usar, né? Para vocês irem para a escola, qual é o tipo de roupa que vocês devem usar? A farda, né, crianças? Então, essa roupa aí que vocês estão, é o quê? É a farda, então, é a roupa que você tem que ir à escola. Quando a gente vai, assim, para um banho, uma piscina, uma praia, qual é o tipo de roupa que vocês usam? Biquinhos, né? Muito bem, biquinho, maior, né? Os meninos usam o quê? Sunga, né, crianças? Ou, então, um shortzinho mais fino, certo? E, quando a gente vai para a igreja, né, quem vai para a igreja? Todos nós vamos à igreja, né? Então, nós podemos ir para a igreja com qualquer roupa, não, né, crianças? Então, a roupa que a igreja é uma roupa o quê? Tem que ser uma roupa bem, bem vestida, né? E a roupa que você vai para a praça, então, você vai assistir um jogo, uma quadra de futebol, já é uma roupazinha mais esportiva, né? Pode ser um shortzinho, uma camiseta, ou uma mini saia, né? As meninas que gostam de usar saia, uma jardineira, muito bem! Então, é o tipo o quê? De roupas, tá certo? Aí, aqui, ó, nessa parte da atividade, observe as peças de roupa e escreva M. Se quem usa é a mulher, escreva o H, se quem usa é o homem. Aí, tem esse vestido branco, muito bonito. Quem é que usa esse vestido? É o homem ou é a mulher? A tia está perguntando assim, mas a tia sabe que vocês já sabem, né? Já tem a ideia de quem é que usa esse tipo de roupa. Aí, tem essa blusa, né? Aí, tem esse sapato aí, ó, esse sapato é do uso de quem? Masculino ou feminino? Aí, tem a saia, tem esse outro sapato também, que você já faz a diferença desse sapato e desse shortinho também, certo? Só que, existe os shorts, né, crianças, que você vê que se é de menina ou se é para menino também, né? Porque, assim, as roupas das meninas, o quê? Tem o quê? Tem mais detalhes, né, crianças? Às vezes, tem um lacinho, às vezes, tem uma florzinha. E, dos meninos, sempre tem o quê? O bola, o carro, dinossauro, né? Cachorrinho. Aí, depois que realizar a atividade da questão, a questão 1 da página 49, nós vamos também realizar a atividade da página 50. Ligue as pessoas ao seu grupo social. Aí, tem o quê? Tem a figura de umas pessoas. E vocês vão fazer o quê? A correspondência. Vocês vão ver aí, ó, de acordo com a figura, vocês vão ligar, certo? Depois, circule a pessoa vestida com roupa muito, muito chique e risque aquela roupa mais antiga. Então, você vai olhar aí quais as roupas mais antigas e qual é a roupa mais atual, mais chique, mais moderna de hoje. Aí, você vai realizar. Questão 4. Desenhe você com uma roupa bem bacana, no espaço abaixo. Então, você vai desenhar você, fazer a sua figura, com o tipo de roupa que você gosta de usar. E você se sinta bem com aquela roupa que você estiver, tá bom? Aí, depois, a página 51. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos reportar. Tem uma imagem de um menino e uma imagem de uma menina. Aí, também tem o quê? Tem essas roupas aí. Então, vocês vão reportar e vão colar. O bichinho, você vai colocar no corpinho de quem? Da menina. E o short, a brusinha, no corpinho do menino, tá, meus amores? Então, mãos à obra aí na nossa atividade, tá certo? Porque é uma atividade bem bacana, bem caprichada. Não esqueçam de colocar a data de hoje, tá? Aí, na página do seu livro. E também temos a página 53. O que é que está pedindo na página 53? Observe o local para onde a criança vai. E vista o desenho da roupa adequada. Aí, ó. Tem a escola, praia e festa do aniversário. Então, você vai desenhar aí o tipo de roupa que ela vai pra esses três locais, tá bom? Então, meus amores, a Tia Cleide vai deixar vocês aí realizando as atividades. Com muita calma, muita atenção. E amanhã a gente volta com mais uma aula, tá bom?